Quando o Santa passou por a crise aqui diante do Pernambuco, você veio para cá, para a coletiva, falou e foi um dos poucos que falaram. O Santa vem de cinco vitórias, seis vitórias, embalado, joga em casa. O Nauton faz o gol a três jogos e perdeu a investibilidade de 30 jogos nos aflitos para o Salgueiro. O Santa, favorito? Olha, pela situação que nós encontramos na tabela, três pontos de vantagem deles, e pela situação que eles se encontram, eu acho que a classe não tem favorito. Eu acho que o jogo passado também estava em uma situação melhor do que a gente e viu como foi lá nos aflitos. Então, nós temos que ter o respeito contra a equipe do Nauton, sabemos que estamos jogando dentro da nossa casa e vamos fazer a prevaleção do mundo de campo, vai ser força, raça, vencendo nesses jogos que a gente, graças a Deus, tem conseguido as vitórias e vai ser a mesma pegada, a mesma concentração. O cenário aqui está melhor, está mais favorável, então o Santo tem uma vantagem a mais? Olha, como eu falei, né, classe não tem favorito. Clássico decide em detalhes, então a gente tem que estar muito preparado para não vacilar. Isso aí é um resultado positivo. O que a gente pode dizer, então, que aprendeu a lição, porque no jogo com o esporte, vocês achavam, o Zé Theodoro, que ia colocar o esporte na parede, né? Olha, a gente tem que respeitar muito, né? A gente teve uma lição naquele jogo contra o esporte, claro, jogando dentro do nosso torcedor e agora tudo o que a gente passou para hoje está nessa situação. Acho que a gente aprendeu e aprendeu bastante, né? Então, a gente não pode vacilar mais. Estamos concentrados, como eu falei. Vemos numa batida, numa pegada muito boa e a gente não pode deixar cair. E agora o objetivo foi a segunda colocação, dentro daqueles critérios de decidir dentro de casa? É, eu acho que agora a gente tem que buscar o topo, né? Claro. Respeitando, porque a gente sabe que ficando nas duas primeiras colocações aí nos dá uma possibilidade de jogar em casa o segundo jogo. E o campeonato pernambucano também exige isso, né? Ponto A, estar lá no topo, né? Porque vai favorecer aquele... Os dois que estiverem na ponta vão ficar mais favorecidos no final. E ficou um gostinho amargo daquele último jogo contra o Náutico. Podia ter vencido, cara, se não fosse aquele erro, aquele pênalti, aquele gol. Como eu falei, a gente aprendeu com aquilo, né? E temos a oportunidade agora, né? De enfrentar o Náutico novamente. E vamos com a força, com a garra que sempre foi aquilo que o nosso grupo tem, a identidade, a cara do nosso grupo. Então, vamos fazer prevalecer isso dentro de campo. Qual a sensação que ficou depois daquele jogo, naquele momento? Olha, no momento eu acho que ninguém aceitou, né? Mas hoje passou, né? Hoje eu acho que é um novo dia. Um novo dia, então esperamos que nesse dia a gente possa estar bem novamente. Como venhamos mantendo aí essa sequência, esperamos cada dia mais prolongar essa sequência. Para ratificar esse momento, vocês têm ciência de que falta uma vitória em clássico? Eu acho que sim, né? Eu acho que todo o grupo tem que estar focado nisso. Temos que vencer o clássico, né? Claro, a gente respeita a equipe, sabemos que clássico se define em detalhe. Mas a gente está bem preparado, né? Vamos ver o que o professor vai passar para a gente, estudar bem a equipe do Náutico, né? Para que a gente não possa vacilar. E dá para dizer ao torcedor, torcedor, domingo, vamos vencer? Olha, eu acho que dentro das quatro linhas a gente entra para vencer, né? Infelizmente tem noite, tem dia que não acontece. Mas o nosso pensamento é esse, é vencer e pontuar. Vamos pontuar para que a gente possa chegar nas primeiras colocações. Uma constatação foi que quando o árbitro é o Sandro Meira, ninguém peita o árbitro porque tem um distintivo FIFA. Para esse jogo, é o pernambucano o fino filho. E aí, o que fazer para respeitar os árbitros da casa? Olha, eu acho que a gente tem que manter uma boa conversa, né? Tem que elogiar os árbitros. Temos que respeitar, claro, dentro de campo, né? E deixar ele tranquilo no jogo, né? Elogiar quando tiver que elogiar, agora também cobrar na hora que tiver de cobrar. Tem que ter o jogo de cintura com o árbitro, né? Com o árbitro, então a gente não pode também só querer falar, 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 né? Então é respeitar e deixar ele apitar o jogo, né? E a gente tem que jogar. Qual o comportamento que vocês esperam do torcedor no domingo mesmo? Eu acho que ele tem visto, né? A sequência que a gente está tendo. Eu acho que o Zinho acompanhando, claro. O torcedor do Santa é um torcedor que acompanha jornal, internet. Então, creio que ele está junto com a gente e a gente está junto com eles para que possamos juntos nessa caminhada e ser feliz. Valeu, meu!